Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso restaurante. Chegaram na hora certa aí, ó. Festival Especial de Pimentas, as melhores pimentas do nosso Brasil. Vamos lá degustar? Vamos. Vamos lá? Bom, deixa eu apresentar aqui pra vocês aqui, que é o nosso primeiro festival aí das melhores pimentas do Brasil. Todo mundo aqui já degustou, as meninas aqui já degustaram. Não, a gente não degustou. A pimenta? Não. Vamos lá, por favor. Gosta mesmo? Fique à vontade. Aqui, ó. Eu gosto dessas aqui, ó. É, né? Quer também, Coração? Você vai experimentar? Nossa, que vermelha. Cadê o ar-condicionado daqui desse lugar? Não, não pode. Nossa senhora. Mala do céu. Olha isso. Nossa, que coisa quente. Olha isso. Você tá oferecendo pimenta? Uma pimenta esquenta. Não, não sai daqui. Calma, calma. Uma pimentinha. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso restaurante, né? Estamos aqui com o festival de pimentas. Olha, hoje, uma surpresa no palco. Vocês vão rir muito, rir muito daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Que maravilha. Tá vendo? Violi, eu falei até lá. As meninas aqui, ó. Entrou aqui, degustou também. Adorou. Não, não, não degustou não, não degustou não. Ah, vocês estão de brincadeira. Que mancada. Pera aí, então. Vem aqui, meninas. Ai, que delícia. Fica à vontade, meu amor. Ai, eu gosto desse assim. Amor, pode comer, bebê. Olha que delícia. Vê se é boa. Nossa. Acorde mesmo. Já tô até suando. É ou não é? Olha que delícia. É bom, né? Não, gostosa. Ah, nossa. O que é isso? É pimenta, gente. O que é isso, meu? Pimenta? Não, não é isso, não é? Toma, querida. Toma, querida. Nossa, calma. Nossa, calma, moça. Tá muito mais boa, gente. Tá indo no pimenta. É pimenta, querida. Aqui, meu amor, ó, aqui, ó. Seguinte, nós estamos aqui no quê? No primeiro festival das melhores pimentas do nosso Brasil. Todo mundo aqui veio pra degustar. Então, eles degustaram, as meninas aqui degustou, amou. Entendeu? Não, não é isso, 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 não é isso. Não, não tô falando. Vocês estão de brincadeira? Não, sério. Vamos pra isso aqui mancar, tá? Perdão. Mas, favor. Ai. Aqui, ó, já dou pra vocês, tá? Você vai gostar, viu? Gosto. Ah, essa daí gosta de uma pimenta. Essa daqui eu gosto. Boa? Boa. E aí? Nossa. Ó. É forte, tô até? Você também. Gente, não tem ar-condicionado? Não tem, nossa. Não, não. É uma pimentinha, né, pra ela? Não, é uma pimentinha aqui pra ele, ó. Porque, ó... Pá! 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 Oi, João! Tudo bem? João, eu adoro andar na praia, mas tem seus imprevistos, né? Roda aí! Ai, moço! Ai, bicho! Que palhaçada é essa, Thiago? Que p*** é essa? Tu tá louco? O que foi? Que palhaçada? Pegou o c***, Thiago! Não, tá tudo bem o quê? Para de caldo, Thiago! Que perno! Olha, ficou maravilhoso! Ai, moço! Ai, mas... Ai, que nossa! O que é isso? 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 É! Eu tava se jogando acima do meu marido! Leogando? C*** é!